Oi, meus amores! Você que não segue ainda o blog da Lisa no Instagram, corre lá, curte, compartilha, tá? Manda pra família, o grupo da família, o grupo dos amigos, o grupo do trabalho, todos os dias, fofocas quentinhas e notícias também pra vocês, tá? Falando em notícias, falando em fofoca, gente, o jornalista Léo Dias deixou uma pulguinha atrás da orelha de Luana Piovani, perguntando pra ela o seguinte, Luana, o que você acha de Pedro Scooby participar do Big Brother Brasil 2022? Olhem só a resposta da loira. É agora o Léo Dias me ligou falando o que eu acho do Pedro estar no Big Brother. Oi? Eu não recebi essa notícia, não. Confesso que eu tô preferindo acreditar no Pedro do que no Léo. Vou até marcar o Pedro aqui. Ele teria me dito, né? Será que ele vai com as crianças pro Big Brother? Mas elas têm aula, elas não podem rir. Olha vocês dois, estrupícios! Enfim, um voto de confiança no pai dos meus filhos, né? Não é possível.